Um belo dia numa praia deserta, um belo dia numa praia deserta, com um monte de gente, um castelinho lindo, e começa a encher a maré devagarinho. Olha só, cara, o castelo está na beira da praia, e de repente, começa uma maré alta, e continua, e se transforma num tsunami. Olha ali, tá bom!